Como saber se o seu desenho já chegou na tonalidade ideal ou se você ainda precisa escurecer mais? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você aqui nesse vídeo. Às vezes você está fazendo desenho e fica naquela dúvida se está no tom ideal, se você precisa escurecer um pouco mais. Até quando você finaliza o desenho, você fica com aquela sensação de que o desenho está claro, que você precisa voltar a escurecer um pouco mais. Então é claro que para você ter uma noção mais clara em relação a isso, você precisa desenvolver a sua percepção quanto às tonalidades do desenho. Esse é um assunto bem mais complexo que eu ensino detalhadamente lá dentro do curso. Lá tem vários exercícios que realmente te levam a desenvolver uma percepção. Mas o que eu quero falar para você aqui nesse vídeo são algumas dicas e macetes que você já pode começar aplicando e que já vai te ajudar você a ter uma noção melhor de como está ficando a tonalidade no seu desenho. Mas se você quiser ir mais fundo, conhecer mais detalhes, realmente ter acesso a exercícios que te levam a compreender melhor os tons de cinza do desenho, a desenvolver a sua percepção, o link do curso vai estar na descrição aqui desse vídeo. Mas vamos lá! A primeira dica que eu quero te dar aqui para você ter uma noção melhor de como está ficando o tom no seu desenho é você imprimir a referência. Você pode ver que eu estou aqui com o meu desenho e aqui eu estou com a referência impressa e também estou com a referência aqui no computador, aqui no netbook, na minha frente. Por que eu faço isso? Porque quando eu imprimo a referência eu tenho aqui uma tonalidade muito mais real, muito mais próximo ao tom do grafite. Se você olhar bem, o tom do lápis, o tom do grafite é bem parecido com o tom que eu tenho aqui na minha referência. Já quando eu comparo com a tonalidade que eu vejo aqui no computador, a imagem está muito mais azulada. Então muitas das vezes a imagem no seu computador pode estar um pouco mais fria, ou seja, um pouco mais azulada ou pode estar um pouquinho mais quente, um pouco amarelada e fica diferente da tonalidade que você alcança com o grafite. Então isso dificulta um pouquinho a sua percepção e você pode acabar se confundindo e não conseguir interpretar bem as tonalidades. Mas quando você olha a referência impressa, você tem uma noção muito melhor quanto a isso. E outra vantagem de você ter também a referência impressa é que você não tem a influência do brilho como é na tela do computador ou na tela do celular. Aquele brilho próprio da tela, ele acaba te confundindo um pouco também para você conseguir identificar os tons de cinza. Já quando você imprime, não. Você pode observar que não tem brilho aqui na impressão. Então isso facilita muito também para você copiar os tons de cinza que você vê. Outra dica legal também seria você tirar uma foto. do desenho junto com a referência. Você coloca lado a lado, pode pegar o celular mesmo e tirar uma foto. Depois você dá um zoom na tela do celular e começa a comparar as tonalidades que você vê. Inclusive até outros detalhes também do desenho que você pode estar corrigindo quando você observa pela tela do celular. Assim você tem uma visão mais ampla. Olhar o desenho de longe também. Você tem também uma visão muito legal de como está ficando o sombreamento. Durante o processo desse desenho, eu vou estar trazendo alguns tutoriais aqui para o canal com algumas partes desse desenho. Inclusive você pode comentar aqui abaixo desse vídeo falando qual parte você gostaria que eu gravasse e disponibilizasse aqui para vocês. Tá bom? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Coloca em prática e depois conta aí nos comentários o que você achou. Beleza? Grande abraço. A gente se vê então em um próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.